Pai de seu irmão, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 3, o nosso tema é E agora? Como viveremos na sociedade de consumo? Irmãos, infelizmente, não somente o mundo secular está no consumismo, mas também o mundo evangélico, se é assim que a gente pode dizer, ou góspel, como alguns dizem, está consumindo muito. Porém, nós vemos até estatísticas, é uma época na revista, que os evangélicos costumem muito. Então, é muito bom ou é rentável para o empresário investir no mundo góspel ou no evangélico. Então, meus irmãos, o nosso texto do dia que está em Isaías 55, 2, diz assim, Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então, veja que nós gastamos a nossa energia, gastamos as nossas forças, gastamos a tese, a gente pode colocar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Para quê? Para satisfazer os nossos desejos canais. Por que eu digo isso? Porque muitos vão para a igreja, com essas teologias da prosperidade aí, para buscar bens materiais, para ficar bem, para ter um bom emprego, para ter uma boa condição. Mas o que nós temos que saber é que Cristo, meus irmãos, é muito mais do que isso. Cristo é muito mais do que bens materiais. O desejo de nós morarmos no céu tem que ser muito maior, ou tem que ser maior. Ai, filha, pode ir. É, minha filha, irmãos. Então, o nosso desejo de morar no céu tem que ser muito maior, assim como falou na lição dos adultos. Porém, nós vemos aqui como nós vamos viver ou triblar essas questões do consumismo. Como, meus irmãos? É se contendo. E também, a nossa síntese, Consumo santificado é a chave bíblica para viver com moderação e rejeitar o consumismo. Então, sem aquela coisa, Ai, Senhor, eu preciso ter, se eu não tiver, o Senhor não está comigo. Aqui na lição vai dizer também que nós não podemos medir a nossa fé com aquilo que nós possuímos, com aquilo que nós adquirimos materialmente, mas sim o que nós somos espiritualmente no reino de Deus, como o reino de Deus nos vê. Não é porque a pessoa é rica que a pessoa é salva, tem comunhão com Deus. Não é porque ter um empresário na igreja, ele é mais espiritual do que você que não é empresário, é um salariado. Não é isso. Deus não mede a vida espiritual, a nossa vida espiritual com esse tipo de medida. Muitas vezes é nós, ou muitos estão, pregadores estão fazendo, eles estão medindo a vida das pessoas como forma a pessoa tem, o que a pessoa possui. É a nossa introdução. Nesta lição, primeiro eu vou ler Isaías, o nosso texto bíblico que eu acabei esquecendo, Isaías 55, do 1 ao 2. Apenas o versículo 1 ao 2. Ó vós todos, os que tendes sede, vindes as águas, e vós, o que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comeis, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, a vossa alma se deleita com a gordura. Irmãos, aqui está querendo dizer que nós temos que nos contentar com aquilo que Deus nos prometeu. Claro, aqui vai dizer comprar e sem dinheiro. O que? Aquilo que verdadeiramente precisamos nessa terra, não apenas para satisfazer o nosso ego. Deus nos concede, mesmo que nós não temos condições, aquilo que nós precisamos nessa vida. Roupa, calçado, comida, situações difíceis, todos nós passamos. Porém, Deus nos proporciona todas essas coisas. Então, veja que, aqui, Isaías falando, ele falando assim, olha, vocês ficam preocupados muito com as coisas e querendo se satisfazer com os bens materiais. Falando para o povo de Israel já naquela época, há 700 anos antes de Cristo. Então, nós vemos que Isaías já falando sobre isso. Olha, vocês ficam aí gastando as coisas de vocês naquilo que não é pão, querendo adquirir bens materiais, bens e bens e bens, e acaba não se satisfazendo. Então, nós vamos ver aqui no tópico 1, a era do mercado do consumo. Então, também, na nossa introdução nessa lição, falaremos a respeito da sociedade de consumo. Além de discorrer sobre os perigos do consumismo e da mentalidade de consumo, na igreja, destacaremos a necessidade do crente desenvolver hábitos de consumo santificado. Ou seja, aquilo que nós precisamos. Jesus falou que, olha, tendo o que comer, o que vestir, ficar feliz, ficar contentes, ficar satisfeitos. Claro, hoje, mesmo dentro da igreja, se prega, se fala, se coloca, que nós temos que ter uma vida assim, com carros novos e tudo, material, não sei o que. Nós temos que trabalhar, temos que correr atrás, jovem, tem que estudar, tem que se preparar. Mas tem que ter a mentalidade. É o seguinte, buscar a Deus, falar com Deus e comunhão com Deus. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Trabalhar, estudar, isso são circunstâncias da vida. São questões que nós temos que também lutar nessa vida. Ter uma condição boa, também, meus irmãos, nós temos que lutar. Porém, tem que saber que não é colocar isso na frente das coisas de Deus. A era do mercado de consumo, sociedade de consumo. Você já percebeu a quantidade de produtos e serviços colocados à venda na atualidade? Vende-se praticamente de tudo. O mundo parece um grande shopping center. Irmãos, infelizmente, funciona assim a questão do marketing. Ele coloca lá para você colocar o celular que todos aqui têm, que é mais fácil até de adquirir. Mais fácil, claro, né? Depende da condição da pessoa. Porém, a pessoa compra um celular esse ano. Nós sabemos que o celular, as marcas, elas vão revolucionando cada vez mais. Hoje, a sua câmera é com 13 megapixels, amanhã é com 15, depois com 16. Hoje eu tenho um tipo de coisa. Amanhã eu não conheço muito. Porém, nós vemos que cada dia mais vai se modificando. Então, a pessoa hoje compra um celular. É o desejo dela. Só que depois que ela adquire, o desejo dela acabou daquele aparelho. Por quê? Porque já se lançou um novo aparelho. Que às vezes faz uma coisa só a mais ou alguma coisa só e nada além disso. Mas as pessoas... Não, eu tenho que adquirir. Eu tenho que ter. Eu tenho que possuir. Porque Deus vai me dar o melhor dessa terra. Por que isso? Por que aquilo? Irmãos, você tem um. Nós temos que ter, vamos dizer assim, sobressair. Ou conseguir, vamos dizer assim, superir as nossas necessidades. Conseguir suprir as nossas necessidades. Para quê? Para que nós venhamos a viver bem. Sem preocupações no sentido de quê? De ficar, não, mas eu preciso ter. Porque hoje o consumo é isso. Você tem uma coisa, amanhã já lança outra e a televisão fica. Você precisa ter, você precisa ter, você precisa possuir. Você precisa conquistar. Você precisa desejar. Você precisa. Não, isso você tem que ter mesmo. Não, esse já está ultrapassado. Esse aqui tem outras funções, tem outras coisas. O carro, você comprou o carro, o carro já sai, meus irmãos. 2018, ainda nós estamos em 2017, já tem o modelo 2018. Como isso? A gente nem chegou no 2018. Então isso é tudo fruto do consumo, fruto do marketing. E muitas pessoas estão sendo iludidas com isso e acabam colocando a sua fé em cheque para poder adquirir essas coisas. Sem contar que não somente a televisão fala sobre isso, mas também no púlpito das igrejas também se estimula ao consumismo. Por quê? Diz que você tem que possuir, que Deus vai te dar, que você tem que ter, que você vai possuir, que não sei o quê, mas reino de Deus e salvação, é, se fala pouco. O papel do marketing. Dentro da cultura do consumo, a publicidade comercial desempenha papel preponderante. As pessoas são estimuladas pelas campanhas publicitárias, muitas vezes apelativas, e adquirem novos produtos. Irmãos, as pessoas acabam adquirindo certas coisas por impulso, principalmente roupa, calçado, acessório. Isso é normal, já foi provado. Normal não, né? Não deveria. Mas isso é muito mais, vamos dizer assim, recorrente na vida de uma pessoa, muito mais natural, também não cai bem. Mas acontece na vida da pessoa, de uma forma, vamos dizer assim, que há o que parece pra muitos, há o que muitos entendem, é normal. Não, não é normal. Porque às vezes você vai comprar uma coisa que você não quer pra impressionar, às vezes, quem você nem gosta, como diz, alguns dizem assim, você acaba comprando aquilo que você não precisa pra você impressionar aquela pessoa que você nem gosta. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso, nós temos que ter aquilo que nós precisamos. Ter uma roupa a mais, ter uma roupas para escolher, pra vestir, é uma coisa. Outra coisa é você ter, além daquilo que você vai usar, tem coisa que você e eu que nós nem usamos e fica lá, em vez de doar pra outra pessoa. Nós temos que possuir aquilo que nós usamos. Nós temos que possuir aquilo que nós usamos. Nós temos que possuir, não aquilo nos possuir. Não aquela porque tem a propaganda, tem o marketing, o marketing faz com que aquele produto possua você. Mas quem tem que possuir, é você que possui. É você que possui a vontade de ir lá e comprar. É você que possui o cartão de crédito na sua carteira. É você que possui as suas mãos de tirar o cartão de crédito e colocar na maquininha pra poder efetuar uma compra. É você que possui o desejo. É você que possui a vontade. Então nós temos que trabalhar nisso pra não fazermos aquilo que desagrada a Deus, acaba esbanjando, entrando em dívidas, entrando em contas, ou às vezes tem condições, mas acaba esbanjando as suas condições, ao invés de poupar. Ah, mas eu tenho fé. Deus nunca vai deixar faltar. Mas o poupar, meus irmãos, é uma questão de quê? De entendimento. Não é porque você não tem fé que você não tem que segurar um dinheiro. Não é porque você não tem que ter fé que você não pode ter uma poupança, ter uma aplicação. Não é isso. O avarento é uma coisa. Aquele que não gasta por nada, que anda sujo, que tem condições de ter uma roupa melhor, uma condição melhor e fica andando maltrapilho. Não é isso. A questão é esbanjar demais. Mas querer ter uma vida, ao qual você e eu, ao qual nós não temos condições de sustentar. Do consumo, antes de ler o tópico 3, a parte 3, eu vou ler aqui. Atire a primeira pedra quem nunca se sentiu seduzido por alguma propaganda. Todos nós nos sentimos seduzidos. As propagandas são muito bem feitas. As pessoas ficam nas faculdades estudando essa publicidade, estudando marketing, para depois chegar em uma grande empresa e fazer um ótimo marketing. Para quê? Para atrair as pessoas. A pessoa tem que se incentivar, eles fazem. Tudo isso, esse comercial, esse marketing, tudo para quê? A pessoa tem que se sentir já com aquele produto nas suas mãos. Mesmo que isso venha a custar até, vamos dizer assim, a sua, a sua, a seu estar com a sua família, alguma coisa desse tipo, a pessoa fica, eles colocam na cabeça da pessoa, na mente da pessoa, que você tem que possuir, você tem que ter. Se você não tiver, é que nem o filósofo fala, enquanto está na vitrine, é apenas um desejo, mas depois que obtém, não é desejo mais. Aí já tem o desejo pelo outro, já tem o desejo pelo outro. Ou seja, a pessoa que trabalha, que fica atrás do marketing, que fica atrás da propaganda, ela nunca vai se satisfazer, porque vai ter sempre algo melhor, vai ter sempre algo novo, disponível no mercado e ela achar que às vezes nem tem condições, mas mesmo que tiver, mesmo que tiver muitas condições, é necessário? É prioridade? Tem que ter mesmo? Coloque na ponta do lápis que nós vamos vermos, irmãos, que a maioria das coisas que nós adquirimos, pelo menos aí, vamos colocar 30%, nós nem precisamos. Eu estou chutando baixo ainda, 30% muitas vezes a gente nem precisa e acabamos adquirindo. Do consumo ao consumismo. Evidentemente o consumo faz parte da vida humana. Todavia há sérios riscos da sociedade e da verdadeira espiritualidade, quando o consumo básico e ordinário se converte em consumismo. Então, o consumo são as coisas básicas da nossa vida, que nós temos que ter. Comprar comida, comprar roupa, comprar calçado, nós vamos usar, nós vamos nos vestir, o sapato ele gasta, a roupa gasta, tudo isso gasta e acaba. Hoje, ainda mais que hoje, a maioria das coisas que nós compramos já são descartáveis. Móvel é descartável, antigamente as pessoas mandavam arrumar um móvel, mandavam consertar uma geladeira, consertar um fogão, até mesmo o celular. Hoje é tudo descartável, quebrou, joga fora, compra outro. Também, que hoje não tem, às vezes não tem nem peça de reposição, e também o material que se usa também, é de baixa qualidade. E, sinceramente, aí eu tenho que concordar. Tem coisas que não nem compensa você comprar nova. Isso é o consumo. Às vezes não tem como, tem que consumir, tem que ter mesmo, tem que comprar necessidades básicas, um móvel para a sua casa, um guarda-roupa, o guarda-roupa está quebrado, tem que comprar um guarda-roupa para guardar a roupa, alguma coisa dentro da sua casa. Hoje o celular parece que é uma das prioridades, uma das coisas que usa, que nós usamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Então quebrou o celular, às vezes tem que comprar outro, coisas assim, meus irmãos. Porém, nós vamos ver agora, tal o desejo desenfriado pelas compras. A sociedade é verdadeira espiritual de quando o consumo básico e ordinário se converte em consumismo. Então, converte em consumismo. Eu preciso ter, eu preciso obter mesmo sem precisar. Então, aí, tal comportamento inverte as prioridades, transforma o supérfluo em necessário. E o necessário em supérfluo. Homens e mulheres vão às compras pelo simples prazer carnal de comprar numa prática de verdadeira idolatria ao consumir. Então, tem pessoas, meus irmãos, que estão desejando até de comer. De comer pra pagar alguma coisa, alguma coisa que comprou. Ou seja, deixando o consumo normal, o consumo que deveria ter básico de lado para poder sustentar o consumismo. Às vezes, as pessoas têm filhos e deixam os filhos numa situação difícil, não compram nada pros filhos. Por quê? Porque acabou adquirindo dívidas pelo consumismo. Acaba sujando o nome, ficando mal visto na praça por causa do consumismo. E isso tem muitos. O cartão de crédito proporcionou as pessoas a ficar, muitas pessoas a ficar com nomes ainda mais sujos. Na época era o cheque, o cheque era protestado, as pessoas iam lá pra protesto, e aí era mais difícil. Hoje, muitas pessoas estão se prejudicando pelo fato do consumismo. O perigo da mentalidade do consumo na igreja. A igreja e a lógica do mercado. Se por um lado glorificamos a Deus pelo crescimento das igrejas evangélicas nas últimas décadas do Brasil, por outro ficamos apreensivos com a quantidade de modinos e inovações que surgem em decorrência dessas novas expressões de fé. Então, hoje se coloca muito. Se fala muito acerca que você precisa ter. Como nós falamos no começo do comentário. Você precisa possuir. Se você não possui isso, você não tem fé. Você não tem Jesus no coração. Se você não obter esse tipo de coisa, não, você não é crente. Você é incrédulo. Tem que ter fé. Você tem que ter possuído. Irmãos, isso não é fé. A questão de nós termos as nossas coisas na nossa vida. De repente você deseja comprar um carro novo. Ter uma casa novo. Isso não é pecado. O pecado é quando nós nos sacrificamos demais, demais, demais. Acabamos enganando outras pessoas para adquirir essas coisas. ou ficamos com o nome sujo ou prejudicamos a nossa vida financeira que também envolve a nossa família. Que não, porque é mais a lição dos jovens. Mas também tem que você... Você é jovem. Tem que tomar cuidado quando você for casar. Se você já é casado, a prioridade é a sua família. Tem que sustentar a sua família. Se você... Você vai ter um Natal, um ano novo agora, de repente... As condições estão difíceis para todo mundo. O seu filho ou a sua filha, se você tiver a sua esposa, vamos dizer assim, você... Eles podem. Eles têm que andar mesmo, bem vestido. Mas talvez você que é o chefe da família, é melhor você ficar calminho, né? Vamos dizer assim, mas toda a família tem que passar junto. Mas tem coisas e coisas. Então, o perigo da mentalidade do consumo na igreja é que todos têm que ter, que todos têm que possuir. Parece que nós estamos até naquela questão de todos têm que ter a mesma renda dentro da igreja. Ó, o empresário lá vem contar a bênção. Olha, eu tive fé. E você precisa ter fé. Porque eu também cheguei. E você também vai chegar. Claro, meus irmãos, nós podemos chegar. Nós podemos, claro. Deus é poderoso. Mas a nossa fé não tem que estar baseada nessas coisas. Por quê? Aqui continua. Afinal, frequentemente denominações são abertas sem o mínimo de discernimento bíblico e orientação divina. Uma reportagem publicada tempos atrás na BBC Brasil realçava essa realidade sobre o título O crescimento evangélico estimula o mercado que une consumo e religião. A matéria destacava a sede de prosperar e consumir os religiosos, assim como as novas estratégias de negócios das igrejas. Então, veja que esse é o ensinamento de hoje na igreja. Se fala, não se fala de céu, não se fala de inferno. Então, pelo amor de Deus, aí que não se fala mesmo. Não se fala de diabo, não se fala dessas coisas. Se fala apenas que você precisa possuir, você precisa ter fé. E se você não recebeu, é porque você teve pouca fé, você é incrédulo, você não tem fé. Você precisa ter fé que Deus vai te dar, que Deus vai te conceder, porque Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso, claro que Ele é poderoso. Ele nos preparou o céu para nós vivermos eternamente, que é mais poder do que isso. Agora, a vida na terra, todos nós, meus irmãos, nem todos vão ser empresários, nem todos vão ter uma condição de vida boa, nem todos vão ter carro do ano, nem todos vão ter carros novos, nem todos vão ter casa própria. Irmãos, essa é a realidade, é as situações da vida, não é para ficar enganando você que, ai, que Deus, eu estou me revelando, Deus está me revelando que Deus vai te dar uma casa própria. Talvez, você e eu, nós vivermos numa situação difícil, vamos dizer assim, financeiramente, é o que vai nos levar a morar com o Senhor na glória, porque Deus nos trata dessa forma. Mas, por que eu não posso ser bem de vida? Por que eu não posso ter isso? Por que eu não posso ter aquilo? Eu não sei. Deus é que sabe. O importante é nós nos contentarmos com a vida que Deus já nos concedeu. Lutar por uma casa própria? Lutar para ter um carro novo? Claro, meus irmãos, trabalhar, se preparar, claro, mas isso nunca pode ser, estar, mas, vamos dizer assim, ter mais prioridade do que a nossa vida e morar com o Senhor na glória. Igreja, igrejas ao gosto do freguês. Imagine este contexto a competição religiosa pela qual as igrejas passam a atuar como verdadeiras agências de mercado, como base no princípio básico da lei do deconsumo. Obter as maiores recompensas por meio dos menores custos. Irmãos, infelizmente, nós vemos as propagandas aí, vem aqui contar bênçãos, essa pessoa não recebeu nada, é só enganação, é só conversa, que vai lá, as igrejas ficam uma guerra de audiência, porque quanto mais pessoas estiverem dentro da igreja, do determinado fulano, mais vai ter recurso, mais as pessoas vão dizimar, mais as pessoas vão ofertar, porque o crente, às vezes, esses homens que enganam, essas pessoas dão por, vamos dizer assim, não vou dizer por inocência somente, porque a pessoa também dá porque tem que receber algo em troca, mas a questão é que hoje tem igreja grossa do freguês, tem aquela igreja que é mais rica, tem aquela igreja que está em ascensão, tem aquela igreja que promete isso, tem aquela igreja que promete aquilo, tem aquela igreja que você vai lá, é desse jeito, você vai, é mais rápido, tem igreja que não, eu estou falando de igreja que não prega o evangelho verdadeiro de morar no céu, igrejas que falam aí só de bens materiais, que você tem que ter, e vem aqui, conta bênção, e a pessoa nunca vai falar, poxa, eu fui salvo por Cristo Jesus, Jesus salvou meus pecados, e me libertou do vício, e me ajudou, difícil, isso quando acontece, é só para ter mais pessoas ainda, a igreja dá cura, vai lá, e é curada, vai um monte de gente lá, para ser curado, aí é água do Rio Jordão, a pessoa vai transportar água do Rio Jordão, entendeu? Então meus irmãos, é muita coisa que se fala, para quê? Para poder, você ter uma propaganda de igreja, para o gosto do freguês, eu me adaptei, eu consigo me identificar mais com aquela igreja ali, eu preciso daquela igreja agora, que eu estou doente, eu preciso daquela igreja, então vai naquela igreja, ela está cheia também, tem mais dízimo, mais oferta, agora eu quero ter uma condição financeira melhor, então eu vou numa outra igreja, que ela me proporciona isso, e é tudo assim meus irmãos, então nós vemos, que infelizmente estamos neste mundo, neste momento, vivendo essa realidade, infelizmente, e também, a expressão máxima dessa concepção, é percebida na teologia da prosperidade, que centraliza nas bênçãos materiais, ou seja, no consumo, o foco do evangelho, o nível espiritual do cristão, é medido em padrões econômicos, como roupas de grife, carros de luxo, mansões e equipamentos de última geração, infelizmente, muitos crentes estão sendo enganados, por essa mentira diabólica, então meus irmãos, se mede a vida do crente, a sua comunhão com Deus, pelo aquilo que você possui, se você comprar um carro novo, olha, ele está crente, está firme, Deus está, olha, Deus está abradando, mas isso não pode medir a nossa fé, são coisas recorrentes da vida, situações que todo mundo pode ter, o dinheiro, ele está na mão do ímpio, ele está na mão do justo, o sol, meus irmãos, como eu até já mencionei várias vezes, ele nasce para todos, a chuva cai na cabeça de todos, todos nós estamos sujeitos, é para o crente, a vantagem do crente, é que ele tem paz, a paz que dinheiro nenhum pode comprar, paz, meus irmãos, dobrar o joelho, glorificar a Deus, dormir bem, colocar sua cabeça no travesseiro e dormir bem, quem pode conceder essa paz é só Jesus, dinheiro não compra, dinheiro não compra, aí vai dizer, mas dinheiro ele não traz felicidade, mas às vezes a falta dele, nos traz, vamos dizer assim, um pouquinho de preocupação, mas o dinheiro em si, ele não traz felicidade, então muitas coisas envolvendo a questão econômica, já que se fala sobre isso, a nossa fé, ela não pode ser medida por aquilo que nós possuímos, mas a nossa fé tem que ser colocada, por aquilo que verdadeiramente nós somos no reino de Deus, e não importa jovem, a sua capacidade de consumo, Deus não o avalia pela quantidade de bens que possui, mas pela comunhão que você tem com ele, ou seja, a comunhão que nós temos com ele, é nisso que é medida a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, como está a nossa comunhão com Deus? É isso que nós somos avaliados, não pelo aquilo que nós temos, ah, mas o jovem lá, ele anda de carro, por que eu tenho que andar a pé? Irmãos, tem coisas que nós não podemos explicar, eu também já fiz várias perguntas para Deus, por que é aquele, por que é esse, hoje, eu estou cada dia a mais querendo, desejando, almejando, suplicando aprender, e pedindo para Deus, Deus, eu preciso me contentar com o que o Senhor já me concedeu, se andar a pé, anda a pé, se andar de carro, anda de carro, se andar de carro novo, anda de carro novo, se andar de carro usado, anda de carro usado, quiser eu vir fazer uma viagem boa com a família, eu vou, mas se não der também, nunca fiz, mas se um dia tiver a condição de fazer, eu vou também, o importante é nós termos comunhão com Deus, conclusão, neste mundo caído, viveremos de acordo com a vontade de Deus, o que implica resistir e confrontar o pecado, testemunhar o amor de Deus, em tudo e proclamar a mensagem simples, mas, poderosa do Evangelho, Jesus Cristo salva, liberta, cura, santifica, em breve voltará, é isso que nós temos que nos contentar, é essa certeza que nós temos que ter, neste mundo de consumo, onde se vende tudo, até um terreno no céu, e muitos compram, infelizmente, amém irmãos, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar, Deus abençoe, fiquem na paz. Fiquem na paz.